Música! E esta é mesmo boa! Os DXX vão apresentar um festival em Lisboa. O evento tem como subtítulo Lisboa Night and Day e decorre no dia 5 de maio nos jardins da Torre de Belém. Para além de Lisboa, o festival passará também por Londres, Berlim e terá sempre os DXX como cabeças de cartaz e a acompanhá-los todo um plantel de artistas escolhidos por eles. Os bilhetes para o Lisboa Night and Day vão estar em pré-venda exclusiva no site dos DXX a partir de quinta-feira, 13 de dezembro, às 10 horas e apenas no dia seguinte para o público em geral. Os Blink 182 divulgaram no início desta semana um novo tema, uma música natalícia com o título Boxing Day. A faixa faz parte do novo EP do grupo Dogs Eating Dogs que será lançado no próximo dia 18 e já pode ser escutada no site oficial dos Blink 182. E agora a música bem fechada, após ser anunciado há uns tempos que vai fazer uma pausa sabática em 2013 sem atuar ao vivo ou gravar qualquer novo disco, agendou agora a sua despedida dos palcos para o próximo dia 20 de dezembro com um concerto no Clube Beleza, no Cais da Cedré, em Lisboa. O espetáculo vai chamar-se O Fim, que é também o título do novo álbum do músico que, à semelhança do que aconteceu com os anteriores, vai estar disponível para download gratuito no seu site oficial. Os bilhetes para o concerto estarão à venda apenas no local, na própria noite do concerto. E já amanhã, dia 13, que arranca a mini digressão que os The Gift vão levar a cabo por Espanha durante todo este mês de dezembro. Esta digressão tem uma grande novidade. Nestes concertos, o público apenas pagará o que desejar para assistir aos espetáculos. Quem estiver disposto a pagar 12 euros pelo bilhete premium, leva ainda para casa, à borda, os álbumes Primavera e Explode. Aqui, isto é uma ideia que nos parece brilhante, não é? Vamos ver como é que isto corre. Esta mini-tour termina dia 23 na Corunha. Bem, a minha pergunta é, há mais notícias? É que hoje estou a ficar com uma certa traça. Está bem, então vamos lá com isto. Bora lá. Bora lá.